Se eu tenho 186 maçãs e dou a metade para o João, depois eu dou mais 12 para a Larissa, com quantas maçãs eu fiquei? Ok, vou começar a chamar pelos nomes para responder essa questão. Professora, é muita maçã. E eu nem gosto de maçã, eu prefiro banana. Bem que se eu comece tudo isso de banana, iria acabar ficando com caganeira. Silêncio. Já chega. Já chega de piadinhas aqui nessa sala. Eu quero que você fale a resposta agora, Gabriel. A resposta é 80, professora? Está errado. De vez de você ficar fazendo piadas, você deveria estudar mais. Bom, pelo menos as piadas são engraçadas. Já chega. Eu vou dar prova surpresa agora. O quê? Não, professora. Você não pode fazer isso, professora. Você viu que nós não estamos preparados ainda. Posso sim e vou fazer. Não acredito que a professora fez isso com a gente. Ela está cada vez pior. É, mas ela já está cansada do Gabriel ficar toda hora fazendo piadinhas na sala de aula. Era só para descontrar um pouco o pessoal. É, mas por causa dessa sua brincadeirinha, todos nós acabamos ferrados. Mas eu não tenho culpa que aquela professora é uma bruxa e não aceita brincadeira. Ei, Gabriel, você não pode falar assim da professora. Sei que estamos chateados com ela, por ela ter dado aquela prova surpresa. Mas temos que ter respeito a todas as pessoas, principalmente aos mais velhos e os professores. Eu sei. Tudo bem. Mas que ela foi malvada, ela foi. Vê se da próxima vez, você não fica fazendo essas piadinhas. Se não eu mesmo vou dar um jeito de fechar essa sua boca. Você não manda em mim. Eu falo o que eu quiser. Já chega os dois. Ficar brigando não vai nos levar a nada. O pai só fica naquele celular. Dá até raiva. Eu também não gosto. E hoje eu tive um dia muito estressante. Vou pedir pra ele levar a gente pra comer num restaurante. Boa ideia. Quero que ele leve a gente pra comer naquele restaurante do leão. Sim. Gosto muito daquele restaurante. Pessoal. Até que enfim saiu do celular. Pai. Leva a gente hoje para comer lá naquele restaurante do leão. É pai. Por favor. Já faz tempo que a gente não vai lá. Pessoal. Hoje não vai dar. Vou levar vocês hoje na casa da avó. De novo pai. Mas por quê? Vocês vão jantar lá hoje. Tenho que ir em um jantar de negócios. Mas de novo pai? Ufa. Até que enfim conseguimos terminar o trabalho. Esse estava bem difícil mesmo. Gabriel você não vai acreditar. Eu esqueci de te contar. Sabe a professora Dorinha? A professora malvada de matemática? Sim. Ela mesma. O que que tem? Ela arrumou um namorado. O quê? E quem é o louco que vai querer namorar aquela professora malvada? Mas ela é bonita. Mas ela é muito desumilde. Ontem eu fui jantar no restaurante com a minha família. E vi ela lá com um cara bonitão. Coitado. Oi filho. Ô pai. Essa daqui é a Duda. Nós estávamos fazendo o trabalho da escola. Oi Duda. Quer ficar para jantar? Não senhor. Obrigada. Mas eu já tenho que ir embora. Tchau Gabriel. Nossa. Que estranho. Foi só ela me ver. Que saiu correndo. Hoje a gente quer que você leve a gente lá no shopping para jogar. É pai. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Quero almoçar no shopping e depois a gente vai jogar lá nas máquinas. Hoje não vai dar pessoal. Tenho um almoço de negócios. Mas hoje, de novo. Sim pessoal, me desculpe. Ah, eu também tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. O que é pai? É. Você por acaso está escondendo alguma coisa da gente? Não, não. Faz assim. Depois a gente conversa. E amanhã eu levo vocês para jogar nas máquinas. Vocês perceberam que de um tempo para cá a professora de matemática está mais calma. É verdade. Ela nem está mais brigando com a gente e nem se irrita mais quando alguém faz alguma piadinha. A Duda disse que viu ela no restaurante com um namorado. Então é isso. Sapequinha. Então quer dizer que a professora arrumou um namorado. Coitado desse namorado dela. Mal ele sabe que ela é uma professora muito malvada. Mas eu acho que agora ela está de boa. Talvez era isso. Agora que ela está namorando ficou mais tranquila. Gente, e cadê a Duda? Ela faltou hoje de novo. A Duda está resfriada. Ela pegou o atestado médico. Pessoal, todos e seus lugares. Vamos abrir o livro na página 205. Não estou acreditando até agora que o Gabriel conseguiu ficar com 9,9 de matemática. É, nem eu. Tem alguma coisa errada aí? Paravai. É tão difícil assim para vocês admitirem que eu sou mais inteligente do que vocês. Mas você não é mais inteligente do que a gente. A única coisa que você é mais do que a gente é preguiçoso. Não sou, não. Se você fosse mais inteligente do que a gente, você teria tirado notas boas nas outras matérias também, você não acha? A professora deve ter errado a nota. Não é possível. Ou ele acabou dando sorte mesmo. Vocês devem estar morrendo de inveja de mim só porque eu não preciso estudar muito para tirar nota boa. Ninguém aqui está com inveja de você, moleque. Eu tenho certeza que a professora errou na hora de corrigir a prova. Eu também. Ela ficou pensando naquele namorado dela. Por isso que ela errou na hora de corrigir. E você, Duda? O que você acha? É, Duda. Você que já viu o namorado bonitão da professora, não acha que ela está muito distraída nesses dias por causa dele? Eu não sei, pessoal. O que foi, Duda? Aconteceu alguma coisa? Você anda tão quieta ultimamente. Não é nada, não, pessoal. Filho, eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. Coisa importante? O que é, pai? Já sei. Você vai me dar um cartão de crédito. Está com medo que eu gaste muito. Mas pode ficar tranquilo, pai. Eu prometo que eu vou ter juízo. Não, filho. Não é nada disso. Ah, que pena. Já sei. Vamos fazer aquela viagem para a Disney? Não, meu filho. Essa aí ainda não dá. Você sabe que eu estou sozinho desde que a sua mãe se foi. E agora que você já está grande, meu filho, eu queria te dizer. Eu arrumei uma namorada. O quê? Como assim, pai? Mas então você já esqueceu a minha mãe? Nunca esquecerei dela, meu filho. Ela sempre vai morar em nossos corações. Sua irmã é mais nova e talvez seja mais difícil dela entender. Então, por isso que hoje que ela está na casa da sua avó. Eu resolvi aproveitar esse momento para falar sobre isso com você. E gostaria que você conhecesse ela. O quê? Hoje? Sim, agora. Oi, Gabriel. Professora Dorinha? Não, pai. Você não pode namorar com ela. Ela é muito malvada. Calma, meu filho. Você não pode falar assim dela. Você não vai namorar com o meu pai. Mas o que foi isso? Você vai ficar de castigo. Não, pai. Filho? Nossa, tive um pesadelo horrível. Sonhei que você estava namorando a minha professora. Eu acabei dando uma voadora nela. Não, eu nunca poderia namorar uma professora sua, meu filho. E você nunca poderia dar uma voadora em alguém. É, eu sei, pai. Foi tudo só um sonho mesmo. Eu não consigo mais parar de assistir os vídeos do canal da Emily Vick. Eu também estou assistindo todo dia. Eu gosto muito do canal dela, de todos do Rosa também. Eu estava pesquisando na internet nesses dias e descobri que ela mora aqui na nossa cidade. O quê? Você está falando sério. Mas é claro que eu estou. Ela mora aqui. É um pouco longe daqui, mas é da nossa cidade. Já sei. Tive uma ideia. E se a gente fosse um dia lá na casa dela e pedisse para tirar uma selfie com ela e com rosas? Mas lá é um condomínio fechado. Não sei se vamos conseguir ver ela. Acho que não vão deixar a gente entrar lá. É verdade. Mas a gente poderia pelo menos tentar. A gente fica lá na frente do condomínio esperando ela aparecer. E aí quando a gente ver ela, a gente pede para tirar uma selfie. Ela é muito legal. Não vai negar de tirar uma selfie com a gente. Eu também vou querer tirar uma foto com o Leozinho. Gosto muito dele também. Oi pessoal. Vocês viram o novo vídeo da Emily Vick? Eu vi. Estou assistindo todos os vídeos dela. Eu também. Não estou perdendo nenhum. É. Os vídeos dela estão bombando mesmo. Mas eu assisto ela desde quando ela começou. Vocês começaram a assistir o canal dela agora. Eu sou muito mais fã dela do que vocês. Mas é claro que não. Eu que sou muito mais fã dela do que você. Eu sei até onde ela mora. É mesmo? Então qual é o nome da rua que ela mora? É. Viu? Você não sabe? Mas eu sei que ela mora na nossa cidade. E eu sei cantar a música dela inteirinha. Você quer ver como eu sei? Eu não credo. Outro dia eu ouvi você cantando no chuveiro. Achei até que você estava com dor de barriga. Dor de barriga nada. E quer saber? Eu vou lá na casa dela para pedir para tirar uma selfie com ela. Pois eu duvido que você vai conseguir. Eu vou conseguir sim. Amanhã mesmo eu e o Jean vamos lá na casa dela. Amanhã? Sim. Pois então eu também vou. E aposto que vou conseguir tirar uma selfie com ela antes do que vocês. E eu acho que não. Eu que vou conseguir tirar uma selfie antes do que você. Aliás, eu vou tirar uma selfie com a Emily e com todos os rosas. Pois eu duvido. Amanhã a Kathleen e o Void não estarão lá na mansão. Então não tem como você tirar uma selfie com todos do rosa amanhã. Mas eu vou conseguir tirar uma com a Emily pelo menos. Então vamos fazer uma aposta. Eu aposto 100 reais que eu consigo tirar uma selfie com ela antes do que você. Fechado. Mas você nem tem 100 reais. Mas vou ter na hora que eu ganhar a aposta. Ou vai ficar mais pobre ainda. Calma meninas. Mas ninguém sabe se realmente vamos encontrar a Emily lá amanhã na mansão. E se ela acabar saindo junto com a Kathleen e o Void? Vou ficar esperando lá até eles voltarem. Tenho certeza de que sou eu que vou ganhar. E você vai ter que dar um jeito de arrumar esses 100 reais para me pagar. Minha mãe me viu assistindo os vídeos da Emily e veio me falar sobre a reportagem que saiu no jornal. Reportagem. O que foi que aconteceu? É sobre uma menina que fugiu do hospício. Hospício. Sim. Hospício é aquele hospital onde ficam as pessoas loucas. Ah tá. Sei. Mas o que essa menina tem a ver com a Emily? É porque essa menina disse que ela estudava com a Emily na época da escola. E falou até que já namorou o Leozinho. Eita. Mas que babado. Mas na época da escola ela era amiga da Emily. Sim. Nossa. E agora o Leozinho namora a Emily. Que história mais esquisita. Será se a Emily roubou o namorado dessa menina. E por isso ela ficou maluca. Maluca a ponto de ir parar no hospício? Oi pessoal. Vocês vão mesmo hoje lá na mansão da Emily Vick tentar tirar uma selfie com ela. Mas é claro que nós vamos. Nós vamos hoje depois do almoço. Por que você veio aqui perguntar isso para a gente? Você está pensando em desistir? Não minha querida. Na verdade eu tenho uma surpresa para vocês. Eu só vim aqui dizer para vocês que eu estou indo para lá agora. Ou seja, eu vou ter mais chances de conseguir tirar a selfie com ela antes do que vocês. Tchauzinho bobinhos. Não acredito. Se ela for lá agora, pode ser que ela consiga tirar a foto antes de mim. É, mas eu não posso ir lá agora. Só vou poder ir lá depois do almoço. O pior que eu também. Tomara que ela não consiga tirar a selfie com a Emily. Pronto, é aqui. Mas você tem certeza? Tenho sim. Então agora é só esperar. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. É, mais cedo ou mais tarde. Ela terá que passar aqui pela portaria do condomínio. Mas peraí. O que foi? Cadê a Mirella? Ela tinha vindo mais cedo para cá, mas ela não está aqui agora. Será se ela já conseguiu tirar a selfie com os rosas? Bom, com todos os rosas ela não iria conseguir tirar. Porque ela mesmo disse que a Kathleen Elvoid não estariam aí na mansão hoje. Mas e se ela já conseguiu tirar a selfie com a Emily? Acho que não. Porque se ela tivesse conseguido, ela já teria nos mandado uma mensagem esfregando a selfie na nossa cara. É verdade. Mas então onde será que ela está agora? Ela deve ter ido para o endereço errado. Ou se não, nós que estamos no endereço errado. Não, não estamos no endereço errado. Você viu essa menina? Oi garota. Oi. Gostei muito do seu cabelo. Obrigada. Eu também queria pintar o meu de rosa. Queria deixar um dia o meu cabelo igual da Emily Vicky. Eu sou muito fã dela. A Emily Vicky é a minha prima. Prima? Sim, eu estou esperando ela aqui na frente agora. Nós combinamos de sair juntas hoje. Viu? Eu disse que nós estávamos no endereço certo. Eu sou muito fã dela. Nem acredito que estou conversando com a prima dela. Ela é a melhor. Eu assisto o canal dela todos os dias. Eu e o meu amigo viemos aqui na frente do condomínio dela. Esperar ela passar por aqui. Para tentar tirar uma selfie com ela. Acho que ela está demorando muito. Vamos entrar lá para falar com ela. Você está falando sério? Sim. Mas é claro. Eu vou apresentar ela para vocês. Pronto, chegamos. Acho que nós deveríamos ter esperado lá na porta. É. E bater antes de ir entrando assim na casa dela. Não. Relaxa. Ela é minha prima. Está tranquilo. Esperem aí. Que eu vou lá no quarto dela. Ela deve estar gravando alguma trend. Mas que estranho. Emily, Leozinho. Quem são vocês? E por que estão na minha casa? Me desculpe, Emily. Mas eu disse para sua prima que não era para a gente entrar assim aqui na sua casa. Prima, mas do que é que vocês estão falando? Sua prima foi lá no seu quarto. Não. Se alguma prima minha viesse aqui hoje, iria ter me avisado. Vamos lá ver quem está no seu quarto. Eu vou destruir tudo do quarto dela. Ei, quem é você? Eu era a namorada do Leozinho. E você roubou ele de mim. E depois nós voltamos. E ele te traiu comigo. Toma essa traidor. Encontramos você. Mas quem são vocês? Somos do hospício enlouquecidos. Viemos buscar essa fugitiva. Ela está tendo delírios dizendo que já namorou o Leozinho. Me desculpe por ter acreditado naquela maluca. Tudo bem, amor. Eu te amo. Já foram mais de 50 mil robux corteados aqui no canal. E durante esse mês, eu vou fornear muito mais robux. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então não perca tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.